Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se vocês se interessam por esses dois temas, não deixem de se inscrever. Hoje nós vamos conversar a respeito de João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus e internacionalmente conhecido como John of God. Esse cara fundou uma seita em Abadiânia, no estado de Goiás. Ele ficou conhecido internacionalmente, recebeu várias celebridades lá onde ele atendia, no lugar que ele batizou de a casa do Inácio de Loyola. Gente que foi desde Bill Clinton, a Lula, Xuxa, Globais, artistas aí da Globo, Oprah. Oprah, gente, uma coisa assim impressionante. Quantas pessoas esse cara enganou, né? E ele era muito bom, eu acho que ele tem que ser até mais estudado, porque vocês imaginam, né? Enganar uma pessoa como Bill Clinton, ou Oprah, Ronaldo lá, o fenômeno, gente, não é uma coisa simples, né? Enfim, é impressionante mesmo, né? Impressionante. Ele foi um psicopata, né? Fazia as coisas de forma muito bem feita, enfim. Pra compor esse vídeo, eu me utilizei deste livro aqui, chamado A Casa. Não sei se vocês vão conseguir ver. chamado A Casa, de Chico Felice. Chico, ele é um jornalista, ele pesquisou profundamente a história do João de Deus, a história da casa. E na época que surgiram as denúncias de abuso sexual, né? Eu tomei contato um pouco com a história desse médium aqui, só que a coisa é muito mais complicada. E o João de Deus era um cara perigosíssimo, eu fiquei muito assustada com as coisas que eu li. Enfim, ele nasceu em 1942, num lugar chamado Cachoeira de Goiás, veio oriundo de uma família muito pobre, tinha vários irmãos. A mãe dele vendia marmitas e o pai era alfaiate. O João de Deus é uma pessoa semi-analfabeta, ele não estudou. Na adolescência, fase adulta, ele foi pra Serra Pelada, se tornou garimpeiro. Inclusive, ele é uma pessoa rica e ele falou que ele ganhou dinheiro nesse período. Que ele achou várias pedras preciosas lá. E, inclusive, ele começou a transportar urânio. Quase foi preso na época da ditadura civil militar brasileira, isso na década de 70, por aí. Ele foi também, quando ele voltou de Serra Pelada, ele foi pra região de Anápolis. Lá ele foi acusado de homicídio e também foi acusado de charlatanismo. Ele sempre foi uma pessoa que frequentou misticismos, né? Ele sempre frequentava cartomantes. Ele aprendeu a fazer garrafadas. O que é garrafadas, né? Garrafadas é um composto de várias ervas que serve pra curar diversas doenças. Isso é muito comum no norte e nordeste do Brasil. E aí, ele começou a aprender a fazer essas garrafadas, começou a fazer e tal. E foi acusado aí de charlatanismo e perseguido também por homicídio. Essas duas denúncias desapareceram. Então, a gente não tem muitos detalhes a respeito disso. Daí, ele foi para Abadiânia, que era um local, uma cidade assim que não tinha quase nada na época. Lá, ele começou a ser perseguido pelo padre local. Aí, junto, o padre se ajuntou com alguns políticos. E o João de Deus foi pro outro lado da rodovia. E lá, ele fundou a casa do Inácio de Loyola. O que ele se tornou famoso na região. Ele incorporou esse jesuíta do Inácio e fez um parto de uma moça que foi lá pedir ajuda. Parece que não tinha hospitais ali na época e tal. E ela estava passando mal, pediu ajuda e ele fez um parto. E aí, ele começou a ser muito conhecido na região e as pessoas começaram a procurá-lo. E também ele vendia as garrafadas e tal. Daí, João de Deus construiu uma casa e passou, né? Porque a casa era simples, depois era uma casa super bonita, né? Se a gente ver as imagens hoje, é um lugar super bonito. E nessa história toda, ele começou a atender várias pessoas lá. E como que ele alçou fama primeiro no Brasil? Ele começou a contratar atores que se passavam por aleijados, por doentes e tal, que falavam que tinha curado. Então, o cara chegava lá na cadeira de rodas e falava, Ah, eu vim de São Paulo, sou aleijado e tal. E ele curava. Eram atores, atrizes, pessoas idosas também, que eram atrizes, atores. Que falavam assim, ah, eu sempre tive doenças e tal, passei minha vida inteira passando mal. E fui curada pelo João de Deus. E essas coisas começaram a chegar no boca a boca mesmo. E aí começaram a chegar pessoas de várias regiões do Brasil. Segundo o João de Deus, ele incorporava mais de 30 entidades, 30 espíritos. Então, ia desde o Dom Inácio de Loyola, que foi um jesuíta, ao rei Salomão. E a gente já vê que tem, sei lá, coisa estranha, né? Porque pessoas tão diferentes, se utilizando do mesmo corpo, do mesmo cérebro. E outra coisa, né? A gente vê, por exemplo, vocês imaginam o rei Davi, ou até mesmo o Dom Inácio de Loyola, enfiando tesoura, faca, no nariz dos outros, cortando a orelha. Gente, vocês já chegaram a ver essas coisas que ele fazia? Era tudo bizarrice, né? Ele cortava a carne, por exemplo, a barriga de uma pessoa, tirava a gordura de lá de dentro e falava que era câncer. Nossa, gente, é umas coisas, assim, impressionantes mesmo, impressionantes. Mas ele fazia as coisas de forma tão bem feita, no sentido de marketing, né? No sentido de enganar mesmo as pessoas. Que até Bill Clinton caiu nessa história, o Oprah, Xuxa, enfim. Teve gente, assim, são pessoas que são espertas, inteligentes, né? E mesmo assim, você vê como era bem feito, né? Bom, voltando aqui, ele curou um cara, um político do Peru, um político importante, e esse político o levou até o país dele. Gente, lutou tanto, tanto, o local onde ele atendeu, era uma cidade próxima à Lima, que o sendero luminoso ameaçou de fazer um atentado contra o João de Deus. Daí ele teve que ser protegido pelo exército peruano. Olha que loucura, ele atendia com o exército do lado, o exército ficava coordenando as filas. Uma pessoa ficava lá numa fila até seis horas para ser consultada pelo João de Deus, isso no Peru. E aí ele foi alçando fama, né? Conforme ele foi atendendo, foi alçando fama internacional também. Começaram a chegar estrangeiros, e esses estrangeiros, muitos deles viraram funcionários da casa, né? Então traduziam tudo para o inglês, fizeram documentário sobre ele, que foi publicado nos Estados Unidos, né? Por isso que chegou a ponto até de ex-presidentes dos Estados Unidos vir até aqui, até o Brasil, procurar ajuda. E aí ele foi abrir também uma filial nos Estados Unidos, e tiveram casos e denúncias de ex-presidente sexual. Aí ele não pôde mais entrar nos Estados Unidos. E a coisa, gente, foi tomando, assim, proporções gigantescas, né? Ele tinha lá vários funcionários, funcionários recebiam salário em dinheiro, que é uma coisa estranha. Ele continuou vendendo as tais garrafadas. Ele não cobrava pelo atendimento, tá? Só para a venda dessas garrafadas aí. Depois ele começou a vender fitoterápicos, que eram produzidos em Sorocaba. E tudo ele falava que tinha supervisão dos espíritos, né? Das 30 entidades lá que ele recebeu. E foi indo, e qualquer pessoa que se levantasse contra ele na cidade, que questionasse alguma coisa, era ameaçada de morte. Então, até tiveram muitas pessoas que desapareceram, que foram contra ele. E aí sua polícia ainda está investigando. Nesses tratamentos aí bizarros que ele fazia, muitas pessoas morreram. Tinham pessoas que ficavam internadas na enfermaria lá da casa, e acabavam falecendo, e foram enterradas sem documentos. E era tudo assim, abafo caso, abafo caso. Principalmente quando era estrangeiro, ficava muito difícil, às vezes, da família vir para cá e ver o que aconteceu. Então, muitas coisas não chegaram à justiça por conta disso. Então, a polícia ainda está investigando, porque pode ser que tenham pessoas enterradas na casa do Inácio. Olha a situação, gente. Ele era envolvido com uma série de coisas, né? Consta que possivelmente ele lavava dinheiro. E nós não sabemos do que, né? Assim, não é exposto para o público. Para quem ele lavava. Se era para ele mesmo, talvez ainda vendia urânio. Vai saber. Ele lavava dinheiro na casa. Ou lavava para o tráfico. Enfim, não sabemos. Mas, certo é que ele lavava. Ele era um cara riquíssimo. Dono de metade de Abadiânia. Aliás, a cidade funcionava em torno dele. Certo? Então, com ele preso, tem muita gente desempregada. Tinha o comércio de tudo, né? Tinha coisas, vendas de cristais, de camisetas com a foto dele, bolsas com a foto dele. Era bem esquisito tudo isso. Ele também fazia, assim, umas misturebas, tá? De religião. Então, ele misturava o kardecismo com o catolicismo. Tinha budismo lá no meio. Uma coisa que me chamou muita atenção, que tem uma foto da casa. Que ele tem uma foto dele, bem grande. E uma foto de Jesus, bem menor. E um triângulo, né? Ele meio que do lado de Jesus, sabe? É bem esquisito mesmo. Umas coisas bem esquisitas. E muita gente fala, muita gente questiona, né? Será que ele curava mesmo? Será que não? Eu não sei. Eu não sei responder isso. Porque pode ser que as pessoas fossem sugestionadas e aí acabavam elas próprias se curando. Algumas poderiam ser que tinham doenças emocionais, né? E aí, num local, num local bonito, com alguém falando, não, você tá curada. Isso talvez acabasse fazendo com que as pessoas próprias se curassem mesmo. Não sei se esses espíritos que ele recebia, talvez, fizessem alguma coisa, não sei. Mas tem coisas que são interessantes, né? Ele foi, o João de Deus, foi prestar depoimento pra polícia. E tudo começou a dar problema. O computador não funcionava, só uma tecla funcionava, sabe? Só a tecla O, então a pessoa apertava, o policial apertava. O computador só aparecia assim, ó. A lâmpada estourou, o frigobar queimou, começou a pegar, sai fumaça. Gente, umas coisas muito estranhas. O policial, que os policiais que estavam trabalhando, investigando os crimes dele, muitos sofreram acidentes. O jornalista, que estava investigando também, caiu dentro de um bueiro em Abadiânia. Passou mal, o marido dele também ficou doente. Enfim, ele foi pesquisar sobre esse médium no computador da Biblioteca Nacional. Todos os computadores pifaram ao mesmo tempo. As coisas esquisitas, é esquisito. Eu não sei responder pra vocês, ao certo que é. Mas é esquisito, sim. É inegável, né? Que pode ser que tivesse alguma coisa ali, sim. Mas eu não sei. Não sei ao certo. Entidades ruins, talvez. Sei lá, né? Às vezes lá uns espíritos de nazistas, lá no meio. Gente, eu tô brincando, mas é sério. Enfim, é coisa séria. Mas, não sei, tá? Não sei. Nós não temos ainda como saber tudo isso. E nós não temos conhecimento de tudo, né? Que existe no mundo, no mundo espiritual. Não temos conhecimento. Mas tem coisas que são realmente estranhas, sim. E aí tiveram, começaram recentemente, várias denúncias de abuso sexual. O que que aconteceu? Uma jovem holandesa veio a público e começou a falar que tinha sido abusada pelo João de Deus. Depois, várias estrangeiras falando a mesma coisa. E aí, brasileiras também começaram a denunciar. E o primeiro que denunciou isso publicamente foi o Pedro Bial, que entrevistou várias mulheres que foram estupradas pelo João de Deus. E a história era mais ou menos a mesma. Ele chegava na mulher que ele queria e falava assim, olha, você é uma super médium, né? Nossa, você precisa desenvolver a mediunidade. E tá, tá, tá. Mas só que você tá com a energia muito pesada. Você precisa ir lá na minha sala que eu vou fazer uma limpeza. E nessa história de fazer a limpeza, ele começava a tocar nas mulheres e, né? E ela chegava aos finalmentes e tal. Teve uma que foi por conta do pai, né? Que estava doente. Ela levou o pai dela com câncer terminal. E ele chegou ao absurdo de falar que o pai dela tava doente por culpa dela. Cepondo sentimentos de culpa, sabe? E que ela tinha que curar o pai. E pra isso ela tinha que se submeter a ele. Nossa, assim, tem relatos horrorosos. Teve um que é da filha dele, né? Que ele abusou da menina dos 10 anos até a fase adulta. Gente, é o rumo. Eu vi a reportagem na Record, né? Que entrevistou a filha dele. Gente, é... Sem palavras. Fiquei assim... Assustada. Inclusive, os netos dele também deram depoimentos. Nossa, é muito triste. Uma coisa que me chocou muito, isso eu li no livro, que me chocou muito foi uma mulher que falou assim, nossa, eu vi uma criança com um negócio branco na boca e a minha mente foi tão lavada na casa que eu achei que aquilo era ectoplasma. Então, foram 400 denúncias por estupro. Talvez tenha até mais. Isso de meninas de 11 anos Há mulheres de 68. Sabe? Então... Enfim, pode ser que tenha mais gente. Mais gente aí. Ele está preso. Ainda está respondendo o processo. Tem muitos processos. Tem muita investigação ainda rolando. E... Enfim, ainda... A gente ainda não sabe tudo. Porque a gente não sabe ainda quantas pessoas estão enterradas na casa. Quantas pessoas ele mandou matar. Porque teve isso também. Ele mandou matar muita gente. Em Abadiane. Que ia contra ele. E o jornalista Chico Felitti. Ele fala que o vácuo deixado pelo João de Deus fez com que surgisse vários pastores pastorais e pastoras hoje lá em Abadiane. Que também estão curando. Utilizando os mesmos métodos do João de Deus. Porque o vácuo ficou, né? E tem muita gente que ainda vai na cidade procurando cura. A casa ainda funciona. Claro que não tem tanta quantidade de gente que ia, né? Mas funciona ainda. E tem outros médiums atendendo também. Então, pessoal, é isso aí. Espero muitíssimo que você tenha gostado do vídeo. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.